Essa semana vai no ar no vivo o casamento da Celina com o Conde Claus, um chocolate com pimenta Mas eu falarei aqui pra vocês uma forma que ela poderia ter facilmente se livrado desse casamento E ter evitado por muito tempo a consumação dele até conseguir anulação A essa altura da novela, o banqueiro já assinou o tal documento para que o pai da Celina não fosse preso, apesar dele merecer Só que ele continua fazendo ameaças se ela não se casar com ele Esse cara que é praticamente um pedófilo querendo casar com uma cabritinha contra a vontade dela Mas é aí que está a questão A Aninha é muito mais influente do que qualquer um nessa cidade Pois se não fosse nenhum dos poderosos estaria sempre temendo as atitudes dela Segundo, que a Aninha tem dinheiro suficiente para poder, digamos, sustentar por um tempo Ou pelo menos arranjar um lugar para a Celina e a família dela Esta córdia, como a Márcia disse Sendo assim, a influência da Aninha sendo maior e o dinheiro dela sendo suficiente para ajudar Ela não teria o que temer e poderia muito bem se recusar a casar com o Conde E antes mesmo disso, o Reginaldo mesmo disse que como a Celina estava com tanto desespero Que ele iria preso sim, com um sorriso no rosto se fosse para a filha se ver livre do Conde Mas ele continua ameaçando de tirar a casa, jogá-las na rua Aí que está, nessa época mesmo, a ninja poderia ter ajudado arranjando uma casa para ele Seja morando com ela na cidade, no hotel ou no sítio Ou em outro lugar Bem, aí você pergunta, o Reginaldo iria para a cadeia? Bem, iria, e daí ele mereceu Ele fez tantas dívidas de jogo Mesmo sendo uma pessoa que mexe com números e apostou a filha no jogo Esse homem merece cadeia ou não? Mas a gente sabe que isso é uma novela Os personagens não podem ser totalmente inteligentes Se não, meio que, faltam algumas histórias para alguns núcleos Ou mesmo para os protagonistas Então, é, né?